Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de matemática. A gente está indo para o quinto vídeo de resolução de perguntas referentes a essa questão, a esse problema referente aqui envolvendo essa figura geométrica. Bom, então voltando de onde a gente parou, a gente pegou essas informações, a área do círculo A e a área do círculo B. O objetivo aqui é encontrar o diâmetro, o diâmetro desse círculo B. Esse círculo B possui metade da área do círculo A. Então no último vídeo a gente de fato confirmou que ele tendo metade da área não significa que ele tem a metade do diâmetro. Muita gente acaba se confundindo nisso. Então vamos aqui fazer o seguinte, vamos fazer um comparativo. A gente vai fazer um comparativo do seguinte, a gente vai fazer na verdade um teste. A gente vai converter esse valor de área do círculo A para diâmetro. Ou seja, qual o diâmetro do círculo A? A gente já sabe. Está aqui, 127 milímetros. Então vamos supor que a gente não soubesse que era 127 milímetros. Vamos converter esse valor aqui para diâmetro e verificar se ele bate com isso, com esse valor aí do seu diâmetro. Se bater, é a mesma lógica que a gente vai utilizar para a área do círculo B. Então o primeiro passo aqui é um cálculo reverso, não tem muito mistério. Eu vou até alterar aqui. Como é uma observação, vou deixar aqui a parte. Então nesse caso aqui a gente vai fazer o seguinte, 12.661 milímetros quadrados, ele surgiu da fórmula πr², que é a fórmula da área. Então πr², ou seja, π multiplicado pelo raio ao quadrado. observa que você teve π multiplicado pelo raio ao quadrado. Então a primeira parte vai ser dividir esse valor por π. Se π multiplicou, nesse caso, para fazer o cálculo reverso, agora ele vai estar dividindo. Então a gente vai ter 6.661 dividido por 3,14. Ou melhor, 12.661 dividido por 3,14. Fazendo aí essa divisão, a gente vai encontrar aproximadamente 4.032. Então, feito essa divisão, qual é o próximo passo? πr². O π a gente já eliminou desse cálculo, que já fez a divisão por ele. Então se o raio está ao quadrado, a operação inversa da potenciação é radiciação. Então, é encontrar a raiz de 4.032. Vou colocar aqui, raiz 4.032, raiz quadrada nesse caso. A raiz de 4.032, o valor aproximado dela, dá igual a 63,50. Então, 63,50. E aí você pode perguntar, poxa, então deu 63,50, então não bateu correto. Então, 63,50, não era para ter dado 127, só que observa que a gente utilizou π vezes o raio ao quadrado. Então, o valor que a gente encontrou aqui é o raio. Se a gente está querendo o diâmetro, é esse valor aqui multiplicado por 2. Vou colocar aqui multiplicado por 2. 63,50, multiplicado por 2 vai dar igual a 127. Então, observa aí que está correto o valor. Então, nesse caso, é só utilizar a mesma lógica para encontrar o diâmetro do círculo B. Vou até copiar e colar aqui as informações, porque aqui a gente só vai substituir. Bom, então nesse caso aqui, vou substituir o valor pela área do círculo B. A área do círculo B está aqui em cima, é 6.330,5 milímetros quadrados. E aí, no caso, a gente vai dividir por 3,14. Ou seja, eu pego esse valor, 6.330,5 dividido por 3,14, que vai dar igual a 2.016, aproximadamente. Então, aqui já vou substituir o valor 2.016. E aí, no caso, agora, extrair a raiz de 2.016. Vamos extrair essa raiz. A raiz de 2.016 dá igual a 44,89. 44,89, aproximadamente. E só é multiplicar por 2, que aí a gente encontra o seu respectivo diâmetro. Já que a gente encontrou 44,89 é o raio. Então, dá 89,78, aproximadamente. Então, esse aí é o diâmetro do círculo B. Calma que ele ainda não terminou. A gente vai alterar aqui um detalhe ainda dele. Por que a gente vai alterar? A pergunta é qual o diâmetro do círculo B em metros. Então, se eu pegar aquele valor e colocar aqui, vai estar errado. Já que a gente utilizou aqui milímetros, para eu saber esse valor em metros, é só dividir esse valor aqui por mil. Então, eu vou colocar até aqui sexto diâmetro do círculo B. Do círculo B vai ser igual a... Eu já vou colocar o valor já em metros. 89,78 é só dividir por mil, que nesse caso vai dar igual a 0,08978 metros. Então, esse é o valor aí em metros. Referente ao diâmetro, o diâmetro aí convertido. Então, já é aqui a segunda resposta. Vou deixar aqui de vermelho. E aqui está encontrado a segunda resposta. Bom, então é isso. A próxima pergunta que a gente vai estar respondendo no próximo vídeo é qual o diâmetro do círculo C em polegada fracionária. Beleza. O que é que acontece? O círculo C possui metade da área do círculo B. A gente já encontrou a área do círculo B. Obviamente, vai pegar essa área do círculo B e dividir por 2 para encontrar a área do círculo C e utilizar a mesma lógica. Utilizando a mesma lógica, a gente vai encontrar aí o diâmetro do círculo C. Só que ele pede em polegada fracionária. E aí, a gente vai converter. Para quem acompanha nosso canal, a gente já fez vários vídeos da parte de metrologia. E a gente sabe que nem todo valor dá para converter para polegada fracionária de forma direta. Então, às vezes, o valor fica aproximado. Então, o valor ficando aproximado, o mês ficando aproximado, a gente vai utilizar uma fração mais próxima. Tá bom? Então, é isso. No próximo vídeo, a gente se encontra de novo. Valeu! Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aí, né? Parte de matemática, parte de gestão da produção. A gente recebeu uma pergunta bem interessante, né? Referente à produtividade, né? No e-mail aí do canal. E a gente resolveu montar um exemplo com base na pergunta, né? Então, vamos analisar aí. É referente à produtividade de pessoas aí no setor, né? Então, vamos lá. Em um setor de uma empresa, temos três funcionários trabalhando. Onde o primeiro consegue processar uma peça em 20 minutos. O segundo consegue processar essa mesma peça com a metade do tempo, com a metade do tempo do primeiro. E o terceiro consegue processar essa mesma peça em 3 quartos de tempo do primeiro, né? Então, aí os 20 minutos da primeira pessoa aí é a referência, né? Para os outros dois funcionários, né? O lote atual é de mil peças para serem fabricadas, né? O lote atual é de mil peças para serem fabricadas em quantas... Aí vem a pergunta, né? Em quantas horas essas peças devem ser fabricadas, né? Em quantas horas vai demorar para ser processadas, né? Já que isso é mil peças aí para ser processadas, né? A pergunta é justamente essa, né? Em quantas horas... Em quantas horas essas peças devem ficar prontas? Aqui a gente tem só um detalhezinho referente às pessoas, né? Vamos colocar aqui como A, B e C, né? O primeiro, né? Ele tem essa execução em 20 minutos. Deixa eu até alterar aqui para ficar melhor. Vamos colocar aqui. A, B e C, né? O primeiro, ele tem esse tempo de 20 minutos sair de execução para uma peça. Então, vamos colocar aqui 20 minutos. O segundo, ele faz pela metade do tempo. Obviamente, se a metade do tempo vai dar 10 minutos. A metade do tempo do primeiro. E o terceiro, 3 quartos de tempo do primeiro. Ou seja, você vai pegar 20 e dividir pelo denominador, né? 20 dividido por 4, multiplicado por 3, que vai dar igual a 15, né? Então, o terceiro, ele consegue fabricar essa peça em 15 minutos. E aí, o objetivo é saber em quanto tempo, né? Com base nessa produtividade média. É importante ressaltar isso. Quando a gente fala de produtividade, né? A gente tem que entender que, principalmente nesse contexto, falando de pessoas, né? Se faz uma análise média de produção, né? Se tem uma taxa ali média de produtividade, né? Se faz o cálculo da taxa média de produtividade, né? Fazendo aquela análise do tempo, né? O tact time. E depois, mesmo assim, ainda é colocado um percentual de segurança com base nesse ciclo aí de fabricação. Normalmente, essa ação, ela toma como base o setor, né? O departamento ali, geral, né? Se tem uma taxa média de produtividade do departamento, né? Que é onde se tem o controle principal. E, normalmente, se tem aí a estratificação para chegar no seguinte. Produtividade levando em consideração pessoas e máquinas. Quando a gente vai para pessoas, né? Essa taxa média, né? Ela acaba tendo ali um percentual referente à taxa de segurança, normalmente, um pouco maior. Quando vai para as máquinas, diminui um pouco mais, né? Você pode até pensar, poxa, mas máquina precisa ter esse percentual de segurança. A gente tem que levar em consideração que a máquina, ela pode falhar, né? Não é nem que ela pode falhar. Ela tem a tendência a falhar, né? Então, é uma briga constante, né? Para que ela não venha a falhar, né? Então, qualquer máquina em pleno funcionamento, ela tem uma tendência de quebra, né? Então, é por isso que existe todo o ciclo lógico voltado aí para manutenção. Obviamente, umas empresas com uma análise maior, outras empresas com análise menor. Nem por isso dá para desmerecer a que tem maior ou menor, né? É importante que o ciclo que venha a ser utilizado, né? Quando a gente fala de ciclo, entenda-se que é referente ali à estratégia do setor da manutenção, né? Então, quando a gente fala de estratégia do setor da manutenção, ele tem que ficar alinhado com o macro ali da empresa, que é a sua sustentabilidade, né? Ou seja, para que a empresa, ela possa gerar lucro, né? Então, o setor de manutenção atendendo aí, né? Esse pré-requisito, vamos chamar de mínimo, porque existem outros setores ali, outras ações nessa lógica, né? Mas a empresa atingindo ali um nível de produtividade que dê lucratividade, então já é, pelo menos, um indicador mínimo ali para o processo. Então, você acaba tendo também esse tempo médio aí também de operação, né? Então, quando você vai para as máquinas, né? Você tem uma taxa de confiabilidade maior, né? Mas já nas pessoas é importante ter essa análise de contexto e ter esse tempo aí também de segurança. Então, quando você vai para uma análise de gráficos, né? De dados que já vem com essa base ali de tempo ali por funcionário, por setor, por time, né? Também tem muito essa questão de time outurno, né? É uma análise média com toda a análise de tendência e desvio que se possa ter referente ali àquele setor para que fique bem plausível o cálculo. Sem contar um detalhe importante que, normalmente, né? Para as empresas se tem duas situações, né? Basicamente como se fosse uma marca de recorde, né? Você vai estar acompanhando lá, principalmente, eventos esportivos, né? Ligados ali à prática de corrida, né? Normalmente aparece lá o tempo médio, recorde, né? Enfim, aparece lá aqueles tempos de referência. Para as empresas também não muda muito, né? Normalmente a empresa tem o tempo, né? O tempo que ela entende que é possível fazer, né? Então, se tem uma análise de um tempo possível de fazer. E tem o tempo médio real, né? Então, pode ser até que o tempo médio real seja menor do que o que ela entende que seria o mínimo suficiente. Então, basicamente, ela tem dois tempos, né? Ela tem o tempo real. O tempo real é com base ali na produtividade. Normalmente se pode também ter uma análise de taxa média, móvel, né? Com base na produtividade, mas vai ter lá o tempo real. Vamos supor que o tempo real desse ciclo aí de fabricação é de 12 minutos. 12 minutos. E exista, né? O tempo, né? O tempo analisado. Esse tempo analisado é normalmente quando se vai, o consultor, o pessoal da própria empresa, né? Para fazer uma análise ali de produção, né? Daquela... Daquele ciclo, né? Para que se tenha ali uma certeza de um padrão. Diz, ó, essa peça aqui, ela dá para fazer com certeza em tantos minutos, né? Então, vamos supor que o tempo analisado seja de 11 minutos, né? Então, tem lá o tempo real, o tempo analisado, né? Então, a empresa sabe que consegue chegar lá em 11 minutos, né? Mas o tempo real ali médio está em 12 minutos, né? E aqui a gente tem o tempo dos três funcionários, né? O tempo dos três funcionários. Aí, exemplo, esse caso aqui, ele é bem interessante. O funcionário A, ele produz a peça com o dobro do tempo do funcionário B, né? Isso, na prática, aí, é ruim para a empresa, né? Ruim porque você acaba tendo ali uma dispersão. Mas aí, no problema, você vai entender que, mesmo tendo essa dispersão, a gente chega ali no denominador comum, tá bom? Então, é isso. Próximo vídeo aí, a gente já vai direto para o cálculo. Valeu! Próximo vídeo. Próximo vídeo. Obrigado.